Fala meus queridos, tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam, dá uma olhadinha aqui no card, onde tem vários vídeos, inclusive o completo desse aqui, ok? Não esquece, dá um like, dá um curtir e ativa o sininho pra você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina pra vocês, até mais! Sabe que eu tiro meu chapéu pra roteirista, eu já falei isso aqui também, falo de novo. É, não é fácil pra roteirista não. Eu tiro meu chapéu pra roteirista. Eu sou bom, eu tenho criatividade, mas eu não consigo ligar um ponto com o outro. É que nem que você assiste, deve ter assistido Blacklist. Sim. Aí eu amo aquela série, assisti tudo aquilo lá. Amo aquela série, acho que é aquela série mais inteligente, ela é muito inteligente. Porque eles conseguem puxar um negócio aqui e tal, 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 tal. De repente você fica, cara, então é aquele pneu que furou, que causou tudo isso, cara. O roteirista tem isso, né? É uma forma, eu sou roteirista também, né? Ganhei prêmios assim também. Nós acabamos até falando isso, que de certa maneira, né? É uma forma de brincar de ser Deus. Porque a gente acaba contando, você cria uma pessoa real, você cria uma história real, você mata aquela pessoa, a pessoa tem família, tem história, então você cria um universo que depois acontece na projeção, no resultado final. Mas você que criou tudo aquilo, né? E aí precisa muita pesquisa, muito trabalho. A gente tem tantos roteiristas maravilhosos, né? Tem uma roteirista muito boa que eu conheço, a Dani Reul, que é de São Paulo. Nossa, move muitas equipes também de roteiro. Ela conheço nos Estados Unidos também, tenho uma amiga lá maravilhosa. O roteirista é isso, né? Precisa muito estudo. Precisa muito estudo. Não é fácil ser roteirista. Eu acho que o caminho é a leitura. Você que vai me tornar um roteirista hoje? O caminho é a leitura. O caminho é a leitura. Eu acho que ninguém ensina o outro a ser roteirista. Que me perdoe os professores de roteiro. Porque eles vão passando as técnicas e é super importante isso. É super importante você ter essa base. Você quer ser um roteirista? Vai atrás de uma escola. Vai atrás de um professor que vai te ensinar e vai te facilitar o caminho. Mas só isso não basta. Então você tem que ter conteúdo. Você tem que ler. E mesmo que às vezes a pessoa, né? Eu quero ser um roteirista e não sei, não sei, às vezes um determinado assunto. Você tem que estudar. Ah, eu vou contar lá uma história sobre os homens das cavernas. Ah, mas eu não sei nada sobre isso e o meu roteiro é sobre isso. Bora estudar. Nem que eu fique trancado ali meses e meses até eu ter um conhecimento bom. Mais as técnicas que os professores passaram. E a partir daí eu consigo mandar um roteiro maravilhoso. E é isso que conta. Então são as ideias e o desenvolvimento dessas histórias é que fazem um bom roteiro. Tem grupos, sabe, que na internet, bem interessantes. Tem roteiristas, eu não me lembro agora, tem uns quatro que eu participo e você encontra, Facebook e outras coisas, grupos de roteiristas. Então para quem está querendo entrar na profissão, é legal ir lá ver as dicas, ver o que eles estão pensando, como é que está movimentando. E uma dica para eles também, prestar atenção mais de uma forma para absorver do que para criticar. Porque às vezes entram diretores lá e falam algumas coisas que a gente já vivenciou, já sabe, dão dicas. E às vezes o roteirista não compreende muito e acha maldade. E não é por aí. Então acho que a gente tem que absorver, né? Absorver com o conhecimento. Sai mimimi. Isso aí, sai mimimi. Chega de mimimi, né? Absorver e pensar, pô, se o cara está falando, vamos dar uma olhadinha. Não é legal? Deixa para lá. Vou para outro caminho. Mas se é legal, vou prestar atenção no cara que está ali, né? Pô, o cara já fez? Todo lugar tem um povo do mimimi. Que inferno, cara. É assim mesmo. Acertei. Cara, como rádio amador, eu não esqueço uma frase de um colega rádio amador. Quando eu me tornei rádio amador, a gente, na verdade, começou o que era o faixa cidadão, né? Que era a PX, que é o que tem nos caminhões. E depois fez concurso para a rádio amador. Daí um dia eu falei para ele, falei, cara, os caras entram lá e começam a falar um monte de coisa, bicho. Aí eu entro lá e xingo todo mundo. Aí ele falou para mim, cara, posso te dar uma dica? Tem uma coisa que eu trago para a minha vida. Tem um botãozinho ali, vermelho. Ou tem um botão redondão ali, grandão assim do lado. O redondão, você muda a distração. E você para de ouvir os caras chato. Ou tem um botão vermelho onde você aperta e desliga. É isso aí. E você não vai precisar discutir com ninguém. Não vai precisar bater boca com ninguém. Legal se todo mundo levasse para a vida isso, né? Cara, é uma coisa assim que eu vejo coisas, às vezes, nos grupos de Face, grupos de WhatsApp e tudo mais. Onde acontecem esses bate-bocas, essas coisas. Às vezes eu leio e vejo, cara... Eu rolo para baixo. É, eu acho que as pessoas são muito carentes, cara. E mesmo na crítica você aprende. É, e eu acho que de tanto levar pedrada, as pessoas de tanto levar pedrada na vida, acabam dando pedrada nos outros. Entendeu? É triste. Eu acho que as pessoas são muito carentes e acabam levando tudo. Qualquer coisa que você fale, vem com mimimi, acham que você está agredindo. E, cara, e só tem uma maneira, que é isso que você falou, né? É pensar mais, falar menos, ouvir mais, por isso temos dois. Né? E ir com mais calma nas coisas, ir com mais calma, assim, né? Se você não tem nada para acrescentar, não diga nada. Uhum. Só ouça. Pelo menos vai sair dali ganhando uma experiência. Olha, pô, o que você está falando eu não entendo. Para que eu vou te criticar? Não, deixa eu ouvir o que você está falando e tal. Ah, o que você está falando não tem muito a ver? Beleza, ok, ouvi e deixa para lá e vou para outro caminho. A gente tem que ser mais humano, né? Eu acho que é isso que nos diferencia, né? Dos animais, por incrível que pareça, nem falo isso com muito orgulho, não. Porque quando a gente pega um animalzinho, né? Todo mundo tem seu animalzinho em casa aí, sabe, poxa vida, que os bichinhos aí são, né? Dá um exemplo para a gente. A gente tem que aprender mais com eles, né? É, a gente tem que aprender com os animais, essa é a verdade. Obrigado. 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 Obrigado.